Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva e o nosso tema agora é Essa pessoa vai mandar mensagem? Vai me desbloquear? Vamos ver se essa pessoa vai te desbloquear e vai te mandar mensagem? Você vai mentalizar a pessoa, tá? E vamos ver o que essa pessoa vai fazer em relação a você. Lembrando que é uma consulta, é uma tiragem com várias energias Se não combinar com a sua energia, faça uma consulta particular O WhatsApp está sempre na descrição do vídeo Mas é o 2199-703-7548, tá bom? Quero lembrar vocês que jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, tá pessoal? É uma grande satisfação estar aqui com vocês mais uma vez Vocês estão gostando do canal? Fala pra mim A melhor maneira de você demonstrar que você está gostando do canal É deixando seu like, deixando seu comentário e compartilhando os vídeos Com isso você ajuda o canal, o canal cresce e automaticamente Você atrai as coisas boas também pra você, tá bom? É uma troca de energia Somos do canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva, quero mandar um beijo, um abraço Pra todo mundo que está participando, tá? O pessoal lá de Portugal O pessoal da Suécia, Suíça, Alemanha, Holanda, Dinamarca O pessoal dos Estados Unidos também, gratidão O pessoal de São Paulo, né? O Rio de Janeiro, Minas Gerais Pessoal do Paraná, Ceará, Bahia Ô Bahia Tô louco pra ir na Bahia, pessoal Bom O nosso tema é Essa pessoa vai me desbloquear? Essa pessoa vai mandar mensagem? Opção 1, a opção da Santa Sara Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa Opção 2, a opção da Santa Catarina Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa Opção 3, a opção da Santa Bárbara Pra quem nunca teve nada com essa pessoa E opção 4, a opção de Nanã Pra quem também nunca teve nada com essa pessoa Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso Tá bom, pessoal? Número 1, a opção da Santa Sara Vamos ver se essa pessoa vai te desbloquear E se essa pessoa vai te mandar mensagem Tá bom? Você só tem que trazer energia dessa pessoa pra cá Nada mais, nada mais, tá bom? Nosso famoso corte E agora vamos pra hora da verdade, hein? Será que essa pessoa vai te desbloquear? Será que ela vai mandar mensagem? Mentaliza essa pessoinha, por favor E aqui eu vou tirar um recado do universo pra você também Em relação a esse ser humano, tá bom? Você só tem que mentalizar, pessoal Mentaliza essa pessoa Duas cartas aqui E agora sim Agora a opção 1 está pronta Vamos ver, pessoal? Vamos descobrir juntinhos? Se essa pessoa vai te desbloquear Mentaliza aí, por favor E se ela vai te mandar mensagens Então, pessoal, pra você que escolher a opção número 1 Se ela vai te desbloquear, vai te mandar mensagem Quem escolher a opção número 1, opção da Santa Sara Eu vou te mostrar pra você que já teve alguma coisa com essa pessoa Olha, você está no pensamento dessa pessoa sim Ela já pensa sim Em te desbloquear Existe amor aqui A pessoa não consegue ficar sem a pessoa não consegue ficar sem você, tá, gente? Só pra início de conversa É uma pessoa que eu vejo ela com muita força, com muita coragem de tomar iniciativa, tá? Essa pessoa tem muito desejo, tá? Essa pessoa tem muito desejo por você É uma pessoa que ela quer uma solidez na relação com você Ela quer uma segunda chance Pronto Existe amor aqui Eu vejo essa pessoa sim te desbloqueando Mandando uma notícia, mandando uma mensagem Para que vocês possam ter um compromisso, tá, gente? Essa pessoa deseja entrar numa sintonia com você novamente Ela quer renovar as coisas Essa pessoa vigia você, tá? Essa pessoa pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento, tá? É uma pessoa um pouco imatura às vezes Mas eu vejo ela trazendo uma notícia fresca pra você Uma notícia boa Que vai trazer... Desculpa Que vai trazer pra você uma grande novidade Essa pessoa tá muito no racional Sabe o que quer, tá? Uma pessoa que tem certeza do que quer nesse momento E o que ela quer É desfazer essa finalização que vocês tiveram Porque isso mesmo Aqui a maioria houve uma finalização, tá? Que essa pessoa vai dar uma grande virada em relação a isso aí Quem tá separado vai ficar junto novamente, tá? E veja essa pessoa realmente tirando esse bloqueio, tá? Bloqueio, gente Desbloquear pode ser desbloquear Não é no sentido só de telefone, não, gente É... Redes sociais Desbloquear é voltar a te ver, entendeu? Bloqueio é o modo geral Essa pessoa aqui vai jogar esse bloqueio pra bem longe Porque ela não aguenta mais ficar longe de você Vejo uma grande mudança na vida de vocês aí, tá? Uma coisa bem benéfica Então esse bloqueio realmente vai sair dos seus caminhos Essa pessoa vai mandar mensagem? Eu já falei que sim E vai realmente Só que agora eu vou completar Essa pessoa vai tomar uma atitude Para ter um recomeço com você Com muita clareza É uma pessoa que ela quer ter vitórias ao seu lado Eu vejo ela tomando atitude De ter uma ação Para poder realmente Reconstruir a história de vocês Essa pessoa está com muita ambição De voltar pra sua vida E está com total capacidade De solucionar qualquer problema Que vocês tiveram Para poder ficar na sua vida Eu vejo ela esclarecendo alguma coisa com você Conversando com você Uma conversa bem franca Esclarecendo coisas que você realmente não sabe Tá bom, pessoal? Só pra vocês entenderem Aqui saiu três ases, pessoal As fala de reinícios Aqui vai ter uma reconciliação, sim Pra maioria das pessoas Se a pessoa quer uma aliança com você Ela quer de novo Renovar as coisas com você Como eu falei Existe desejo, existe amor Eu vejo você com um poder sexual muito grande Perante essa pessoa Essa pessoa te deseja, te quer E hoje ela quer acolher o melhor com você Essa pessoa quer voltar pra sua vida De uma forma melhor que antes, tá, gente? Eu vejo essa pessoa trazendo uma surpresa Trazendo alegrias na sua vida No seu caminho E vocês reiniciando uma relação Onde vocês vão viver felicidades Vocês vão viver prosperidade amorosa E abundâncias E eu vejo ambos curando o coração Das lembranças ruins do passado, tá? E eu falo pra vocês O envolvimento vai ser bem melhor Do que vocês tiveram Vai ser um envolvimento mais verdadeiro Tá bom? Parabéns pra vocês aí Que escolheram a opção número um Muito forte Parabéns mesmo Vamos ver qual é o recado do universo Pra vocês Referente aqui A opção número um Bom, você merece amor Você é uma pessoa amável Olha o que o universo Tá falando pra você Realmente essa situação aqui Vai ser resolvida Porque o amor é o melhor E aqui pede pra você Permitir que a situação Se desenrole naturalmente Tá, pessoal? É Nossa senhora Cambada de macumbeiros Parabéns aí pra vocês Poxa vida Eu escolhi a quatro Vê se pode Não, eu escolhi a três Vamos lá Lembrando a vocês Da nossa promoção Aonde eu, Igor Silva Respondo cinco perguntas gravadas Via gravação de WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta Pelo preço simbólico, tá bom? Promoção está chegando ao fim Então aproveite, tá bom? Jogamos búzios Tarô E também baralho cigano É Quero mandar Ah, fazemos Fazemos qualquer tipo de trabalho também Tem vários áudios aí no canal E é isso, pessoal Faça da sua vida Sempre o melhor Continue aqui no nosso canal Enigma do Oriente Compartilha com as suas amigas Contribua com o canal Para que você consiga realmente É Ajudar o próximo, tá bom? À medida que você ajuda Você é ajudado Vamos para a opção dois A opção da nossa querida Santa Catarina Vamos ver se essa pessoa Vai te desbloquear E se essa pessoa Vai te mandar mensagens Mensagens Samos do canal Enigma do Oriente Será que ela vai te mandar mensagem? Será que ela vai te desbloquear, pessoal? Mentaliza a pessoa Às vezes uma mensagem já faz um bem danado, né, pessoal? Vamos ver se ela vai te desbloquear Se ela vai te mandar mensagens Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão por mais um dia que vocês estão aqui Tá mentalizando a pessoa? Você está trazendo energia dessa pessoa pra cá? Ó, você não deixou seu like ainda, né? Não ativou o sininho Não se inscreveu no canal Vamos, pessoal O recado do universo pra você Quero mandá-lo pra todo mundo de Niterói Minha terrinha Quero mandá-lo pros meus vizinhos Pros meus amigos Pessoal da academia Pessoal que torce por mim, né? É muito legal você ter pessoas que torcem por você Bom, opção dois A opção da Santa Catarina Pra quem nunca teve nada com essa pessoa Tá? Vamos ver se essa pessoa vai te desbloquear Mentaliza a pessoa aí Vamos ver se essa pessoa vai te desbloquear Se ela vai mandar mensagem Pessoal do número dois Preste atenção Essa pessoa aqui vai te desbloquear Sim, pessoal Vai haver um desbloqueio, sim É uma pessoa que pensa em você com uma energia muito boa Pensa com a energia de solucionar qualquer problema Que vocês possam ter tido, tá? Eu vejo essa pessoa com mais leveza Com mais alegria Eu vejo ela pensando muito em você E aqui vai haver um desbloqueio, sim Por quê? Porque essa pessoa tem amor por você É uma pessoa que tem sentimentos É uma pessoa que quer você de novo na vida dela, sim Ou quer acabar com esse esfriamento Pra quem não está separado Sente muita saudade de você É uma pessoa que entende que a sua energia É uma energia contagiante Você traz pra essa pessoa otimismo Positivismo, alegria Vocês têm uma conexão maravilhosa Você representa pra essa pessoa O amor realizado Essa pessoa está curando o coração dela Pra poder voltar pros seus caminhos Essa pessoa tem muitos sentimentos por você E essa pessoa É uma pessoa que de vez em quando Ela acha que você tem um brilho tão forte Que ela se sente até menor que você, gente É uma pessoa que entende que você é uma pessoa maravilhosa De verdade E eu vejo que vocês vão ter um novo encontro Uma nova oportunidade De olhar pra essa pessoa E conversar com essa pessoa Essa pessoa te ama Não sei o que levou vocês a terminarem Mas essa pessoa tem muito amor por você Você já tem uma história com essa pessoa E essa pessoa sabe disso E caiu em si Que fez besteira E vejo ela com total vontade De solucionar isso aí, tá? Ela vai mandar mensagem? É uma pessoa muito orgulhosa Muito ciumenta Mas sim Ela vai mandar uma mensagem Ela vai trazer uma mudança Pra essa situação Porque como eu falei Existe um amor enraizado já, né? Essa pessoa tem muito amor por você Essa pessoa tem desejo Essa pessoa Hoje o desejo maior dela É te mandar uma mensagem Te desbloquear Te mandar uma mensagem Pra sentar e conversar com você Essa pessoa Veja ela tomando atitude Pra trazer uma estabilidade Um equilíbrio até você Onde vocês possam realmente Conseguir Se acertar novamente, né? Aqui existe amor Existe desejo Existe uma energia de respeito Uma energia de arrependimento também, tá? Essa pessoa aqui, gente Ela vai voltar pra sua vida sim Ela vai te desbloquear Vai mandar mensagem Aqui as cartas só pedem Pra você ser mais positivo Ou positivo também A sua energia que tá atrapalhando isso aí, tá, gente? Olha só a carta que saiu Reconciliação Alguém do seu passado Está voltando pra sua vida O universo é maravilhoso, pessoal O universo Ele sempre vai falar com a gente Ó Química Há uma forte atração magnética Entre vocês dois Essa pessoa aqui volta pra sua vida Eu pude sentir isso na tiragem, gente A pessoa te ama A pessoa te ama Vocês merecem estar juntos Terceiras pessoas podem ter atrapalhado vocês Mas O amor de vocês É um amor que vem pra ficar Vocês veem um vivencial Uma história Que vocês já vivem em outras vidas, tá? É um amor muito bonito Se você acreditar Você vai viver Mas infelizmente Nem todo mundo tem 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 a crença, né? Nem todo mundo acredita Nem todo mundo é positivo Lembrando que Se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos ou desfazemos qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa, tá, pessoal? Temos uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horários Jogamos búzios, tarô E também baralho cigano Fazemos ou desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá? É a especialidade na área amorosa Montinho número 3 Montinho da Santa Bárbara Pra você que nunca teve nada com essa pessoa Tá? É uma amizade nova Uma amizade antiga Vamos ver, pessoal Como Se essa pessoa vai te desbloquear Se essa pessoa vai te mandar mensagens Você vai mentalizar essa pessoa, tá? Lembrando Você nunca teve nada sério com ela, tá? Vamos ver a energia dessa pessoa Em relação a você Vamos ver se ela vai te desbloquear Somos do canal Enigma do Oriente, tá, pessoal? Eu sou Igor Silva Traz energia dessa pessoa pra cá Se você está gostando da tiragem Deixa o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Ok? Vamos ver, pessoal Pra você que escolheu a opção 3 É a opção da Santa Bárbara Epa, desculpa, pessoal Epa, rei a minha manhação Pra você que escolheu a opção número 3 É a opção da Santa Bárbara Essa pessoa vai me desbloquear, Igor? Sim Vai te procurar Vai te desbloquear Está te vigiando Tem dúvida do que fazer Se age ou se não age Com tanta rapidez Vai trazer uma novidade pra você Vai vir mudanças Vai vir notícias boas Sobre o bloqueio que vocês tiveram Sobre o término Aqui, gente São pra pessoas que nunca tiveram nada Essa pessoa aqui Ela terminou a amizade com você Ou se afastou de você Do nada E ela volta Sabe por que que ela volta? Porque você trouxe E fez diferença Na vida dessa pessoa Do nada Tá? E essa pessoa foi fraca Terminou Se afastou de você Sem falar nada Tá? Uns até brigaram Mas aqui A maioria Essa pessoa só se afastou E ela volta pra sua vida Vai haver desbloqueio Vai haver procura Essa pessoa já tá começando A nutrir uns sentimentos Por você sim É uma pessoa orgulhosa Uma pessoa desconfiada Uma pessoa que se tornou fria Porque passou por certos problemas Na vida amorosa E que deixou ela com um certo trauma Só que ela vai passar Por cima disso tudo Porque já existe sentimento Só que por enquanto Ela vai sempre agir Com um pouco de cautela Em relação a você Mas eu vejo Que está no seu caminho Então quer dizer Vai ter mensagem Vai te procurar Porque você Ela já tem uma consideração Uma amizade Uma lealdade Sabe que você é uma pessoa confiável Uma pessoa Uma pessoa que Já despertou O sentimento nela Tá? Ou seja Essa pessoa já despertou Alguma coisa Relacionada a amor Paixão Tá gente? Recado do universo Sentimentos românticos Seus sentimentos São reais Vale a pena explorar Você merece amor Você é amável Essa pessoa aqui Gente Já viu as suas qualidades Já descobriu Que você tem Um tempero gostoso Ha 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 E você já mexeu Com essa pessoa aí Gente Ela pode até Não te falar Mas que ela está mexida Ou ele está mexido Está Você está lá Ó Tá lá na mente Dessa pessoa Tá bom? E ela vai agir Lembrando a vocês Da opção número 3 Se não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp É o 2199 703 7548 2199 703 7548 Fazemos Desfazemos Qualquer tipo De trabalho E especialidade Na área amorosa Jogamos Buzos Tarô E também Maralho cigano Tá bom? Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Pessoal Participe da promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta É via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar horário E também temos A consulta De 30 minutos Tá? Via videochamada Ok? Opção número 4 É a opção de Nanã É Nanã Grande orixá Nanã Tá? É pra quem nunca teve nada Com essa pessoa Uma amizade nova Uma amizade antiga Você só tem que mentalizar Essa pessoa Traz a energia Desse ser humano Pra cá Tá bom? Mentalizou? Então vamos Dar sequência Salve Nanã Se essa pessoa Vai te desbloquear Opa 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 Meu Deus do céu Ah, essa aqui Ah, essa não é minha não A minha é a opção 3 Poxa Essa pessoa Vai te desbloquear Essa pessoa Vai mandar mensagem Traz energia Dessa pessoa pra cá Traz Vamos ver Qual o recado Do universo pra você Qual é o conselho Já deixou seu like Já se inscreveu no canal Deus tá vendo Ai, ai Somos do canal Enigma O canal da Coruja Vamos ver aqui Mentaliza aí Vamos ver qual o recado Do universo pra você Em relação A essa pessoinha Que você pensou Será que ela vai Te desbloquear Será que ela vai Te mandar mensagens Pra você Que escolheu A opção número 4 A opção de Nanã Pro quê Se essa pessoa Vai te desbloquear Bom, ela te vigia Tá É uma pessoa Que tá sempre Te observando Está sempre procurando Saber onde você está Essa pessoa Deseja te encontrar Deseja o reencontro Deseja Ter a amizade Que vocês tinham Vocês conversavam muito Né, gente E essa pessoa Sente muita falta Vai haver um desbloqueio Aqui sim, tá Com certeza Essa pessoa vai desbloquear Porque essa pessoa Também tem um certo desejo Em você, tá E vejo que Esse bloqueio Foi do nada Pra quem não tá bloqueado Essa pessoa Só se afastou Mas ela vai se reaproximar Porque até então Você ouvia essa pessoa Você dava conselho Vocês conversavam Ela sente saudade Do encontro Ou dos encontros Que vocês tiveram E ela te observa Ela tá Tentando descobrir Mais coisas de você Entendeu É uma pessoa Muito cautelosa Vai mandar mensagem Sim, gente Vai mandar mensagem Que ela já pensa Em fazer isso Esse bloqueio Vai sair Vai ter mensagem Sim Tá Essa pessoa Está no seu caminho Você é uma alternativa Na vida dessa pessoa É uma outra opção Tá Onde ela pode sim Ser feliz E seguir a vida dela Você representa Pra essa pessoa Uma grande sorte Alegria Sucesso Amor Gente E essa pessoa Já sabe disso E ela adora Sua leveza Sua alegria Adora a forma Que você conduz As coisas Entre vocês Aqui vai ter mensagem Vai haver desbloqueio Vai ter até encontro Porque essa pessoa Deseja te encontrar Vai haver uma reaproximação Entre vocês Essa pessoa Pensa muito em você E está procurando Entender Mais as coisas Que estão acontecendo Ou porque Você foi tão Você despertou O sentimento Dessa pessoa E isso está deixando Essa pessoa Intrigada 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 Pronto É E essa pessoa Está tentando entender O porquê Que isso está acontecendo Por quê? Essa pessoa Sempre teve o controle De tudo Tá E com você Ela não está tendo Está simplesmente Acontecendo E está deixando Ela sim Com a mente Um pouco apavorada Tá bom? Vamos ver Qual o recado Do universo Lembrando Se não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Nosso whatsapp É o 2199 703 7548 E também Não tem como Combinar com todo mundo Que são mais de 100 mil pessoas Assistindo esse vídeo Tá bom? Recado do universo Para você Muito em breve Decida claramente O que você quer Para que chegue até você Se você quiser Essa pessoa Vai ser sua O universo Fala para você É seguro Para amar É seguro Para você amar Abre o seu coração Para dar e receber A maior energia De toda Que é o amor Gente Gostaram? Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Promoção Gente De 5 perguntas Eu respondo 5 perguntas Por um valor Simbólico Resposta Via gravação De áudio Pelo whatsapp Tá bom? Sem necessidade De marcar uma consulta Um preço simbólico Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalho Especialidade Na área amorosa Tá bom? Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Um grande beijo Muita luz Que todos os guias Dessa mesa Abram seus caminhos Tragam felicidade Realizações E que você Possa vencer Todos os seus propósitos Um beijo Tchau 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 Tchau